Bebê, o boi! Oh, não! Agora começamos um ano novo. E esse ano vai ser bem melhor. E esse ano nada de história de boi da cara preta. Boi da cara preta não existe. Boa noite, bebê! Feliz ano noivo! Boi da cara preta não existe. Ok! Boi da cara preta não existe. O que aconteceu, bebê? Pai, pai! Cadê o boi? Eu vou até fechar essa cortina aqui pra você não ficar com medo. Boa noite, bebê! E vê se dorme! Boi da cara preta não existe. Ok! Boi da cara preta! Boi da cara preta! Volte! Boi da cara preta! Ei, eu... Amém Aonde, boi? Bebê, isso daqui não é um boi, é um urso. Não tem boi nenhum nesse seu quarto. E agora vê se dói. Tchau. Boi na cadeira não existe. Boi na cadeira não existe. Boi na cadeira. Oh no! O que foi, bebê? Aqui tem boi? É, na verdade, que não tem boi, tem outra coisa. Já sei! Bebê, vamos brincar um pouquinho pra ver se você pega no sono. Bebê, agora a gente vai montar! Bebê, tá ao contrário. Do outro lado, bebê, assim. Não, assim mesmo. Bebê? Não, não, não. Uma eternidade depois... Tchê! Subindo! Um... Descendo! Bipi, bi, bi! Descendo, vou arrumar meu carro porque a Ale me deixou ferida! Uma do carro Pronto, o carro tá pronto Ai não, acabou a gasolina do meu carro Vamos dormir, bebê? Ok Até aqui, enfim, eu acho que eu vou conseguir dormir Bebê, o boi Oh não O que foi, bebê? Boi, boi, boi Bebê, boi da cara preta não existe Ok Sai daqui Já vai Você já veio rindo Oi, por que essa bebê não para de chorar? Eu já tentei de tudo Ela só sabe chorar Eu dou mamar Ela solta um grito Canto pra ela dormir Ela chora igual um cabrito Você é minha vida Mas já tá vedendo minha sanidade Vamos dar uma voltinha E sabe se a calma tem a piedade Ela ficou calminha Até que enfim Isso é novidade Ih Ih Ela começou a chorar Ela começou a chorar de novo Esse bebê vai me enlouquecer Fui acalmar Ela me deu um soco Não faça isso Você me entendeu Mostrei a língua Ela sorriu É novo Olha que bebê Hum, 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 hum Ela gostou Eu vou tentá-lo de novo Era tão fácil Que tolou Fui eu Mostrei a língua Ela sorriu É novo Olha que bebê Hum, 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 hum Ela gostou Eu vou tentá-lo de novo Era tão fácil Que tolou Fui eu Ah, você só queria brincar, bebê? Eita, bebê Começou a chover Enquanto a chuva não passa Eu vou brincar com você Vá, bebê Faz você Ah, nunca Faz você Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, bebê. Pode procurar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t E morreu. E morreu. E morreu. Morreu. Cadê esse menino? Ele já acordou. Tô aqui em cima, vem me procurá-lo. Aí desse menino, ele já começou. Nem começa o dia e já quer aprontar. Que dia lindo. Tô doido pra brincar. Não, Jesus Cristo. Desce daí, menino de perigo. Você vê quebrei o braço, deixa disso. É divertido. Ye, 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 ye. Ye, ye, ye. Vou pegar esse menino. Isso aqui nós vamos ver. Ye, 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 ye. Ye, ye, ye. Eu sou um menino maluquinho. O seu coro vai abrir. Passa pelas casas. Toca numa campainha. Cova com o cachorro. E começa a euforia. Aquece a atenção. Não vou falar mais não. Vê esse cara tá lancado de castigo. Não vou, né? Que dia lindo. Tô doido pra brincar. Não, Jesus Cristo. Desce daí, menino de perigo. Você vê quebrei o braço, deixa disso. É divertido. Ye, 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 ye. Ye, ye, ye. Você gosta feminino. Isso aqui nós vamos ver. Ye, 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 ye. Ye, ye, ye. Eu sou um menino maluquinho. O seu coro vai abrir. O seu coro vai abrir. Tenho equilíbrio. Que dia lindo. Tô doido pra brincar. Não, Jesus Cristo. Desce daí, menino de perigo. Você vê quebrei o braço, deixa disso. É divertido. Ye, 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 ye. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Vou pegar esse menino. Que só que nós vamos ver. Ye, 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 ye. Ye, ye, ye. Eu sou um menino maluquinho. O seu coro vai abrir. Menino, me dá só canela que eu quero cozinhar. Ai, eu não aguento mais esse menino. Eu já douia que esse menino dormiu. Ai, agora sim eu vou fazer minha comida em paz.